Tenha um bom dia! Ah não! Cuidado! Os marcianos estão atacando! Tantantantantantã! E só tem uma pessoa que pode salvar a cidade dessa invasão marciana! Charlie Summer! E a sua super nave defensora de... Hã? Esse anão está chovendo! E vocês estão ficando molhados! E o que vamos fazer? Já sei! Eu vou fazer um abrigo pra vocês! Não, Lola! Eu preciso disso! É a minha super nave defensora da terra! Não é não! É o abrigo do zoológico! Os bichos precisam dele! Eles não podem ficar na chuva! É, mas eu preciso salvar a minha cidade! Os marcianos estão invadindo! Você pode usar um daqueles blocos, Charlie! Você tem milhares! Não! Isso aqui é um importante terminal do aeroporto! Mas isso é o meu abrigo, Charlie! Ah! Tudo bem, Lola! Me passe a canetinha vermelha! Vou ter que desenhar, então! Pode pegar! Ah! Tá bom! Pronto! Agora vocês têm uma casinha pra se protegerem da chuva! Vocês estão secos e está na hora de eu ir buscar meus amiguinhos especiais! Eu já volto! Alerta geral, pessoal! Os marcianos estão atacando a torre de controle! A cidade poderá ser salva! Um, dois, três... Decolando! Ele poderá salvar o mundo! Ele é a nossa última salvação! Esse é um bote e aqui tem um filhote de elefante! Digam oi pra todos! Hã? Você pegou o abrigo do meu zoológico? Ah! Eu precisei pra fazer a minha nave defensora da terra! Mas você ficou com todos os blocos, Charlie! E também ficou com as canetinhas! Eu só fiquei com dois lápis e nenhum adesivo! E esse bloco é o abrigo do meu zoológico! Você pode brincar depois que eu terminar! Eu preciso dele agora, Charlie! Isso é o meu abrigo! E a... Cidade é minha também! Ah, não! Emergência! Charlie para o controle! Charlie para o controle! Vocês estão ouvindo? Os marcianos voltaram e trouxeram reforços dessa vez! E agora Charlie e Samy precisam salvar o mundo! Será que ele vai conseguir? Não! Você não pode voltar pro zoológico! Está chovendo! E você pode se molhar! Alerta! Alerta! Isto é uma emergência! Boa noite! Aqui é o noticiário de Charlie e Samy! Hoje só se fala no ataque dos marcianos da China ao México! E sua missão é simples! É conquistar o mundo todo! Vamos lá, Lola! Vem me ajudar a salvar o mundo! Charlie para a terra! Charlie para a terra! Preciso de ajuda! Muitos marcianos! Alguém está me ouvindo? Lola! Lola, vinha depressa! Preciso da sua ajuda! Socorro! Socorro! Lola, preciso de ajuda! É uma emergência! Você não quer salvar o mundo comigo, Lola? Eu não! O que está fazendo? Pintando! Por que não brinca com a nossa pequena cidade? Porque ela não é a nossa cidade, Charlie! Ela é a sua cidade! E você estragou tudo! E eu não quero brincar de marciano, eu não quero brincar com você! E eu... Eu estou pintando! Ah, tá! Mas a gente pode brincar de zoológico! E aí a gente pode ajudar a salvar o mundo e os seus animais! Então, que tal a gente brincar de zoológico? Tá bom, Charlie! Vem logo! Esse vai ser o maior zoológico do mundo! Venham aqui ver a sua casa nova! Vem! Opa! Oh, cuidado, elefantinho! Ei, Lola! Tem um hipopótamo na rua! Ah! Olá, marciano! Subam aqui! Olá, estamos indo para o zoológico! Vamos lá! Uau, isso é incrível! E aí, qual é o nome da nossa brincadeira? Nossa Pequena Cidade, Charlie! Sim, Nossa Pequena Cidade! TSEunchez-la! BADgamper... E aí, na verdade... Música ... Uau... Música Tchau, tchau.